Bom dia, gente. A gente está se perguntando o que é esse monte de planta aí. Eu venho há muito, de muito tempo, analisando umas coisas que eu vejo, ouço. Então, eu fico, sabe, eu fico assim, tico e teco aqui fica quebrando a cabeça. Por que a minha não tem isso? Será que é é saúde mesmo? Ou é deficiência? Então, é uma coisa que eu vou deixar uma interrogação, assim, para vocês também pensarem comigo e depois, nos comentários, a gente tentar conversar e chegar a um denominador comum. Já viu vídeos? É dois ou três? Não é todos, não. youtubers que mostram as plantas, assim, com raízes de cinquenta, um metro de comprimento. a planta aqui, a raiz, quase chegando no chão. Aí vem com a historinha de que raiz é vida. naturalmente, raiz é vida, gente. É a boca e o estômago da planta. Mas não é isso que eu quero, eu não, eu que eu quero tentar entrar num, chegar a um denominador comum, né? excesso de raiz, aquele montão de raiz. Quer dizer que o orquidófilo trata muito bem a planta ou ele deixa alguma deficiência para a planta. Não reparem no barulho, né? Vocês já sabem, né? Pilomena, juca, começam ali com o papo furado deles, tipo, o louco começou novamente. Cada vez que eu venho fazer o vídeo, eles começam porque falam assim, a gente está falando sozinho. É louco. Bom, aí vamos lá. Aí a gente fica se perguntando, né? E eu fico me perguntando, por que a minha não desce até lá embaixo? Essa planta aqui, esta planta aqui, é um híbrido de braçávula. É uma braçávula tuberculata com a Harrisoniana Calimum. Ela veio com esses três aqui, esses três aqui, esse aqui veio pequenininho, cresceu, mas ele veio com essa traseirinha. Mas olha isso aqui, tem aproximadamente isso aqui, eu comprei isso aqui em junho do ano passado, vai fazer um ano agora em junho, não quer dizer, ela tem nove meses. Será que eu não alimento bem minhas plantas? Eu não dou nutrição para minhas plantas? Eu não dou hidratação para minhas plantas, para as raízes ficarem penduradas? Também acho bonito. Mas elas não fogem daqui, as raízes estão tudo aqui, tanto é que tem uma aqui, a primeira que está saindo aqui, depois de nove meses. Mas olha aqui, um broto, dois brotos gigantes aqui, que já vieram, não era para tratar tudo, cheio de raiz, caindo lá embaixo. Aí eu me pergunto, será que está faltando alguma coisa na minha planta? Aí eu deixo para vocês também pararem para pensar, porque muita gente está com esta dúvida na cabeça. Muita gente olha, gente, mas como é que pode? O cara planta no cachepô, a raiz vai para, tem lá 50 centímetros, um metro de raiz pendurada. Eu planto no cachepô, as minhas enrolam um pouquinho, ó, essas daqui bifurcaram, está vendo? Aí eu pergunto, minha planta está desnutrida? Minha planta, olha os bulbos novos, olha que isso aqui, parece uma batata, tão gordinho que está, bonitinho. Olha a floração, duas valferianas vão vir aqui, semielma, Deus queira que ela floresce para me mostrar para vocês. Como tem chovido muito aqui, eu corro o risco de perder sim, mas eu não vou tirar ela do local dela. Aí eu vejo a raiz aqui, essa raiz aqui tem mais de um ano comigo, um ano e meio, mas a raiz não está com um quilômetro aqui embaixo, né? Não está com um quilômetro aqui. Ela se enrolou toda no toque, ela vai aqui para o adubo, ela corre para a trouxinha. Então quer dizer, o que acontece? Olha, provavelmente essa planta aqui vai dar outra floração aqui, está vindo com outra haste aqui, provavelmente está gordinha a planta, pode ser mais flores. Mas não vim falar de flores hoje, eu vim falar sobre raiz. Essa dúvida que fica ali, ó, pat, 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 batendo na minha cabeça. Quem falar que as minhas plantas estão desmentridas, pelo amor de Deus, está cego. Olha aqui o bulbo aqui, olha a força desse bulbo, olha desses, olha as raízes. E ele está com um quilômetro de raiz. Então eu passo a perguntar para vocês. Aquela raizona gigante, aquelas raízes monstruosas que ficam penduradas assim, com um monstro de raiz, né? Novamente torna de ver, gente, não restaram o barulho. Isso aí é a filonina gritando. Ela fica tiçando o juco, e já vai na dela. Aí eu volto a perguntar para vocês. Aquele quilômetro de raiz, tem alguma coisa de trato, de... diferente do nosso, de casa? Olha as minhas aqui, ó. Essa daqui, eu tenho um vídeo aí que eu mostrei o perigo da chuva, lembra? Perigo da chuva. Essa daqui foi essa lesma, tinha comido tudo. Olha o enraizamento novo. Não tinha mais raiz, não, gente. Vocês podem olhar lá no vídeo como ela comeu tudo. Olha o enraizamento novo. Está tudo indo para dentro. Não está vindo aqui se pendurar aqui para fora. Aí eu me pergunto, gente, mas olha a força dos meus vulgos. Tudo lisinho, gordinho. Não tem ciacrópio aqui metido aqui no meio para engordar para o outro vulgo, não. Mas vou chegar lá, calma. Vou chegar lá. Outra. Lentada num toquinho, piquitico. Olha só isso, enrolando tudo no toco. Mas tem essa e essa. Mas essa planta aqui tem mais de oito meses comigo. É uma aclande. Olha a saúde dessa planta. Olha quanto grossa ela deu. Essa serinha que ela já montou. Mas está tudo enrolada no toco. As grossas estão tudo indo para o nosso adubo aqui. Aí eu me pergunto, por que que as minhas não ficam aquele espaguete aqui embaixo assim? Eu acho que está muito bonito. Eu acho muito bonito. Eu falo assim, eu trato mal ou tem alguma coisa errada? Outra. Eu peguei só poucos exemplos. Olha aqui, na cuia de coco, que falam que queima, mas não queima. Cadê as raízes aqui soltando para fora? Está tudo embolando lá dentro, gente. Está tudo crescendo dentro da cuia. Como poderia estar crescendo aqui nesse vaso. Aí vem aquela coisa que tem um bicho e a gente dormir, né? Poxa, mano. Poxa, eu vejo um pessoal fazer aí cheio de raízes penduradas com dois quilômetros de raiz. Aí nós que somos orquidóficos mais experientes, vamos atrás. Já que falam tanto de natureza, vamos ver ela na natureza. Aí eu vou fazer uma pesquisa. Gente, se vocês forem numa mata e um dia acharem mortívia, sigam a raiz dela. Vai ter planta que está plantada a três metros de altura e a raiz já está chegando no chão. Ela grudou no topo da árvore e vem descendo, descendo, descendo. Ela tem necessidade disso? Mais uma pergunta para vocês. Ela tem necessidade disso? Se a planta usa só a árvore para se afixar, pela árvore ela adquire nutrientes, a água, que é a hidratação, tudo. Mas se ela desceu quase três metros, dois metros, metro e meio que seja, mas a planta às vezes é pequenininha, mas a raiz já lastrou tudo no troco, aquilo ali é deficiência nutricional. Se ela ficasse só no toco amarrado ali com pedacinhos assim, aquilo não ia abastecer ela o suficiente, então ela desce com as raízes, vai até onde tem mais umidade, onde ela consegue mais nutrientes, então ela vai chegando. Está dando para vocês entenderem? Então, por isso que ela fica naquele tronco, quase que até o chão e às vezes no chão acaba entrando entre as folhas, os toquinhos de madeira podre que cai no chão, que ali tem nutriente, tem umidade. Então, eu me pergunto, é uma dúvida, não estou questionando, pelo amor de Deus, um enraizamento de muitos aí que mostram com dois, três metros, um metro, entendeu? Mas eu me pergunto, gente, por que que não acontece com a gente e eu posso, eu posso quase que cravar que não acontece com 90% de vocês. Aí, eu, estou falando eu, não é comprovado, eu, a minha análise, porque eu sou muito observador. Eu observo mais em tudo, tudo que eu quero aprender, eu observo cada, cada pedacinho do que a pessoa mostra e cada palavra que eu, e corro para vídeos anteriores também, para ver se eu não estou entrando em contradição. tem vídeo de pessoas aí que eu não uso adubo, mas tem vídeo mostrando que usa se acrope toda semana, usa floresce toda semana, se isso não é adubo, o que é adubo? Só que, se acrope, rotex, supertrive, são enraizadores adubo, considerados como adubo, foram lançados como adubo, não enraizadores. Mas é uma pancada na planta. É hormônio. Além de ser adubo, ele é hormônio. Quando em excesso, então, Jesus amado. aí ele provoca realmente aquele excesso de raiz, o engordamento dos tubos. Está entendendo? É saúde? Para mim, não. Para mim, não. Para mim, não. Não é uma coisa que eu estou usando certinho, eu estou usando errado, já estou começando a usar errado, porque se eu usar de uma semana de dez, dez dias, de quinze, quinze dias, eu estou usando errado. Aquilo é só na necessidade. Mas para que que eu vou jogar se a crópsis minha planta já está mostrando um arranjamento lindo desse aqui? Olha um pouquinho a ver, parece um lápis. Entendeu? Mas ela não está fugindo aqui, fugindo, dizendo assim, eu preciso de mais água, preciso pegar mais água nas minhas raízes, preciso buscar alguma coisa que venha com o ar, nutriente, se eu descer na planta do lado. Isso é para mim, eu estou falando por mim, mas eu estou falando todos vocês para pensarem comigo. A minha planta está uma ao lado da outra, e essa daqui corre e vai buscar aqui, é porque está faltando alguma coisa aqui, concorda comigo? a mesma coisa aquele monstro, eu estou aqui com cuidado porque eu não quero quebrar a pontinha da raiz aqui, aquele monstro de raiz assim, gigante, é lindo, é lindo, não corta aquilo, quando estiver pendurado, pelo amor de Deus, não corta. O corte da raiz tem que ser feito quando você compra num vaso de plástico, ele vem aquele, quando você arranca a planta, sai com o formato do vaso. Mas isso eu ainda vou, já falei que eu vou mostrar e vou mostrar, é promessa, pode demorar um tempinho, mas eu vou mostrar. hoje, eu foquei em cima da raiz, porque eu fiquei, eu fiquei grilado, sabe, eu fiquei com aquele negócio, com aquele negócio, com esse negócio marquelando a minha cabeça, toque, 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 toque. Por que que as tubas não ficam penduradas com aquele montão de raiz, parece uma cortina, parece um monte de cipó? Aí vem aquela pergunta, é falta? Ou ela mesmo quer coisas? Gente, é um ser vivo, ela não vai gastar energia, se ela já tem tudo aqui, ela não vai gastar energia de ficar esticando raiz, esticando raiz, esticando raiz, esticando raiz, ela vai abastecer o bobo, sobre o bobo, ela vai manter força para uma bela floração, isso é a minha análise, eu não sou agrônomo, eu não sei mais o que eu estudo esse treco aqui, mas, eu paro para pensar. Então, é isso que eu trouxe hoje nesse vídeo, para que vocês pensem, raciocínio, ponha nos comentários, o que vocês acham, se eu estou errado, se eu estou pensando errado, eu acho que aquele monte de raiz, no meu conceito, no meu humilde conceito, de 15 anos, que eu tive a filha, é complicado, né, falar, mas eu peço desculpa, mas não tem como, não tem como, eu só tenho esse local, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho como me esconder, em outro canto, para falar sobre isso. Então, reflitam comigo, deixem lá nos comentários, e falem, isso é errado, aquilo lá é saúde, é saúde, é saúde, as raízes estão branquinhas, estão grandonas, mas ela, ela tem necessidade, dela gastar, aquela baita energia, para ela jogar, aquele monte de raiz, parece um monte de cipó, sendo que ela poderia, se ela tivesse tudo ali, onde ela está plantada, ela tivesse nutriente, hidratação, ela pode jogar um pouquinho, para fora, mas pode ficar, olha, isso aqui, é raiz bifurcada, gente, é raiz bifurcada, mas olha, tem um ano comigo, dessa planta, cadê aquele quilômetro, a raiz da ponta verdinha, não está quebrada não, ponta verdinha, ponta verdinha, ponta verdinha, isso aqui é uma valquiliana, semi-alba, eu não comprei como semi-alba, vai ser a primeira floração, aqui na minha casa, pelo jeito, ela vai dar duas aqui, e vai dar mais aqui, vamos aguardar, vamos aguardar, eu não conto com o ovo ainda na galinha, entendeu? Vamos lá, porque ela pode vir a abortar, tem um excesso de chuva, mas eu não vou tirá-la do local, porque foi lá que ela, ela começou a querer florir, é lá que ela vai, quando ela me lançar o botãozão, que ele começar a explodir, aí eu tiro ela, e ponho ela aqui, para a gente admirar, aqui é o meu localzinho, onde eu coloco minhas plantinhas, quando flora, eu trago para cá, para que todo dia, eu tenha aquela felicidade, de ver uma afloração, a felicidade de, e o orgulho, de ter cultivado aquela planta, e conseguido fazer ela florir, e a felicidade, de dizer para ela, parabéns, obrigado pelo presente que você me deu, bom, deu para vocês entenderem, mais ou menos, o que eu tentei, eu não sei se eu me expressei legal, mas para mim, aquilo, aquele excesso de raiz, com um metro, sessenta centímetros, dois metros, para mim, é deficiência, é deficiência da planta, está faltando alguma coisa, ela está buscando mais longe, é que nem eu falei da árvore, a planta, se ela, ela tem tudo ali, pertinho, ela não precisa lançar uma, porque ela está gastando energia, ela gasta energia, gente, para fazer essa coisa, ela mantém aquele, aquela quantidade de raiz ali, ela, aí ela tem água, ela tem nutriente, ela tem tudo, ela não precisa buscar em outro lugar, então, é o meu jeito de pensar, o excesso de raiz, aquele monstralhada de raiz pendurada, assim, em um ano, em um ano, tem gente que fala que em dois meses consegue aquilo, consegue, vai metendo-se a crop, rutex, superfrag, na planta, que vai conseguir mesmo, vai dar tanto estímulo para ela, hormonal, que ela vai mesmo crescer tudo, só que, questão de tempo, uma planta que vai viver 50 anos, na mão desses cidadãos, vai viver 5, se viver, ela explode, ela explode, tá vendo esses bubos gordinhos, lisinhos, assim, bonitinhos, isso aqui não tem se a crop não, isso aqui não tem rutex, isso aqui não tem coisa, o único rutex que eu tenho, eu não minto, quando eu faço meu adubo, 3, 4 quilos, eu ponho uma tampinha, esparramos assim, só para que eu não precise, ficar jogando em raizador, eu não preciso forçar minhas plantas, gente, só que tinha trova, as lesmas comeram tudo, a lesma, era uma granduna, morava aqui, olha aqui, tudo enraizado de novo, você pensa que eu joguei em raizador nisso aqui? Não senhor, tirei a lesma daqui, mantive meu adubinho aqui atrás, não cometa o erro que eu cometi na minha outra valquerianinha, de jogar aqui em cima, fazer aquele aglomerado, mas tem vídeo aí, vocês dão uma assistidinha, tá bom? Olha aí, nasceu as raízes, está tudo aqui, já entrando tudo de novo no substrato, aqui, só que tudo virou toco, e as que não bifurcaram, secaram, e está vindo tudo de novo, novinho, a própria planta está mandando, então, eu sou um ignorante, perto de muita gente aqui, que tem conhecimento em deorquidofia, eu sou um burro, mas eu penso nas coisas, eu analiso o cultivo das pessoas e o meu, por que que essa planta aqui, com quase um ano, não está com as raízes tudo aqui, mas ela já me deu duas brotações, pode ser que a próxima brotação, já venha a floração nessa planta, por que que essa daqui, com mais de um ano, um ano e meio comigo, ela vai florir, e cadê aqui o excesso de raiz, com um metro aqui embaixo, para que, e olha como ela está, está vendo essas raízes mais escuras aqui, isso aqui é excesso de chuva, mas como ela está no toquinho, eu nem me preocupo muito, essa daqui, cadê as raízes, você não consegue enxergar a raiz aqui, está tudo lá dentro, por que, ela veio só com esse toquinho aqui, o resto aqui, é tudo novo, olha o broto novo, crescendo aqui, feito um bonitão, cadê aquele raizamento, que vai saindo para fora, cadê aquele bubo, que tem que ficar que nem uma batata, se ela é um híbrido de braçal, ela tem que ficar que nem uma caninha, então quer dizer, para que aquela batatona aqui, logo logo vai estourar, então, é como eu estou dizendo, tomar um cuidado, porque eu tenho cuidado com as minhas meninas, que vocês nem queiram saber gente, mexer aqui, e fazer coisa errada nas minhas plantas, é a mesma coisa, que xingar minha mãe, eu vou para cima, então, se atentem nisso também, na planta de vocês, porque muitas vezes, agora vem a porrada, muitas vezes, tem pessoas que olham, um cachepô desse, aí vai lá o cara, olha aqui, olha que vida maravilhosa, a minha planta tem uma raiz de um quilômetro, aí você olha a sua, a sua está sadia, está bonitinha, mas você não quer, não tem aquela quantidade de raiz, que fica penduradona, assim, gigante, com um metro de raiz, gente, para e descreve a cabeça com isso, o importante é a saúde da sua planta, ela sabe o que é suficiente para ela, em matéria de raiz, para ela se nutrir, se ela tem o adubo ali, e a hidratação correta ali, ela não vai precisar correr, e você vai ter mais brotação, você vai ter mais vigor na sua planta, e você vai ter um florescimento, melhor, agora, quando ela começa a não achar, o que ela precisa ali dentro do vaso, ou do cachepô, ou do vasinho, aí ela começa a jogar aquele baita montão de raiz também, a planta não é burra, a planta não é burra, burra somos nós, sabe, olha essa planta aqui, se eu rasgar, é que eu não quero mexer nessa porção de esfagno, porque embaixo tem um pouquinho de substrato, aqui é só uma camada fina, não é um tucho de esfagno não, eu coloco substrato, faço uma bolinha e coloco aqui, porque eu não quero minha planta encharcada, mas cada um monte de raiz aqui, mas olha, um broto, dois brotos, terceiro broto vindo daqui, o resto aqui, era a plantinha aqui, essa aqui, que eu comprei pequenininha, porque não pensem em vocês, que eu fico comprando planta adulta, eu também não tenho condições financeiras, eu tenho contas para pagar, eu tenho minha casa para manter também, então quer dizer, eu não posso ficar comprando plantas caras, mas eu compro, tenho paciência de esperar, olha aqui, estão tudo lindas, provavelmente, se não vier até o final do ano, o ano que vem, vem, então não tenho pressa, mas eu quero que vocês pensem comigo, será que aquele excesso de raiz, é excelência de cultivo, ou é falta de alguma coisa para a planta, para que ela pare de expandir tantas raízes, tá? Estou deixando essa interrogação aí, os conhecedores, por favor, os orquidófilos, que tem conhecimento nessa causa, quiserem, entra lá no meu canal, me explica isso, porque, para mim, aquilo ali, é uma adubação, mais feita a base de hormônio, do que uma adubação, que a planta requer, mesmo, de nutrientes, sadios, posso estar totalmente errado, por favor, quem souber, dá uma dica, tem gente que vai conseguir, ter raízes grandes, vai, mantenha ela lá, 10 metros de altura, se você não conseguir, abastecer ela, com hidratação correta, com nutrição correta, ela vai se pendurar mesmo, um monte de raiz, para que ela pegue do ar, aquela vez que se umedecer, do lado, aquela umidade, vai bater um pouco na raiz, ela pega um pouco mais, é que nem a vanda, você pega as vandáceas, elas são plantadas cruas, nuas, nem substrato, mas qual a necessidade, que ela tem, por isso que eu falo, que vanda é chatinha, todo dia, você tem que ir lá, borrifar água, molhar bem as raízes, porque é ali, que ela está buscando, água e nutriente, então, eu fiz esse vídeo, para isso, para deixar essa incógnita, essa interrogação, essa pergunta, as suas plantas, tem raízes de um metro, raízes que estão lá, caindo embaixo, mas eu não falo uma planta, eu falo todas, que nem mostram aí, o cara tem até que sair desviando, parece aquelas marcas de filme de terror, tem que desviar, parece um pântano, você entendeu? uma ou outra, legal, está correndo ali, está caindo, mas eu pergunto, aquele excesso de raiz, por mais que estejam bonitas, vigorosas, saudáveis, caramba, é porque a planta está super feliz, ou porque ela está, tentando buscar mais nutriente, mais hidratação, tá bom, eu ponho um videozinho assim, meio polêmico, mas é uma coisa, que está batelando na minha cabeça, porque eu me pergunto, pelas minhas, quem falar que minhas plantas, aqui não tem vigor, não tem saúde, por favor, vem aqui me mostrar, onde é que está errado, porque todas as minhas plantas, estão assim, lisinho, bubo lisinho, tamanho normal de bubo, tamanho normal de bubo, não está nem uma batata, desse tamanho, inchada, com uma planta que é assim, o máximo que ela chega é isso, agora tem uns que me mostram, aqueles negócios, ó, o bichão pega ali, aquela batata, inchada assim, aí depois de um tempo, eu abro uma rachadura aqui, olha como a planta, está tão nutrida, que ela explodiu, explodiu mesmo, explodiu, está nutrida de si, acróp, está nutrida de si, acróp, de rutex, de super drive, super drive, sabe, só essas coisas, então, é uma pergunta, que fica no ar aí gente, vocês tem plantas aí, que também fecha seu orquidário, só com raízes, vocês tratam ela direitinho, não está faltando nada, me digam, me digam, porque aí eu vou começar a olhar mais minhas plantas, embora eu não vou mexer em nada, no meu sistema de cultivo, para mim, meu sistema de cultivo está perfeito, é aquilo que eu falo, tudo que está dando certo para você, não mexam, não mexam, não se impressionem, porque o outro está lá com aquele negócio, parecia uma cortina assim, de tanta raiz, e a sua não consegue, mas a sua está sadia, está bonita, está bem hidratada, está bem nutrida, deixa lá, deixa do cara lá, tá bom? É isso que eu queria, então, fica essa dúvida aí, para vocês me ajudarem, a esclarecer isso aí, não se esqueça de, de clicar no inscrever-se lá, vamos se inscrever no canal gente, essa, eu só vou conseguir dialogar com os grandões, se eu conseguir chegar um pouquinho mais acima, aí eu vou dialogar com os que falam, que entendem tudo, muitos entendem, então é esses que entendem, que eu quero dialogar, mostrar para vocês, que houve um diálogo, ou a pessoa me provou, que eu estou errado, ou eu provei, que a pessoa está fazendo uma coisa, que não está batendo com o certo, entendeu? Então, mas eu preciso chegar lá em cima, e estou longe ainda de chegar lá em cima, mas eu sei que um dia eu vou chegar, porque eu sei, eu sei galgar os degraus, vamos devagarinho, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, eu não adianto eu pular do primeiro para o quarto, porque eu vou acabar, fazendo uma distensão nas minhas pernas, então eu vou andar, primeiro degrau, segundo degrau, até eu chegar lá em cima, mas eu preciso que vocês, vocês me ajudem a subir também, tá bom? Então ficou essa dúvida aqui, vamos se inscrever no canal, e vamos chegar lá em cima, para a gente debater com os, com os entendidos, com os biólogos, com os orquidófilos profissionais, que falam isso, falam aquilo, falam aquilo outro, que a gente acaba, é, dando um positivo para eles, porque fala, pô, o cara tem, duas mil, dez mil plantas, então ele fala com conhecimento de causa, mas a gente tem perguntas, você está vendo, eu tenho quinze a vinte anos de orquidofilia, mas eu tenho essa dúvida, aquele excesso de raiz, é excesso de saúde, ou é uma deficiência que a planta tem, que ela está buscando mais nutrientes, ou mais hidratação, então não se assustem com as suas plantas, está vendo a minha aqui, tem quase um ano, as raízes dela, está tudo embolado aqui dentro, provavelmente, está saindo uma aqui, está saindo uma aqui, mas essas não são as duas únicas raízes, vocês concordam comigo? Senão ela não teria dado três brutos, aqui, enormes aqui, as raízes estão lá dentro, elas não querem fugir, porque falam, lá dentro tem água, lá dentro tem nutrição, e essa quantidade de raízes que ela tem, para ela, no meu jeito de pensar, é o suficiente para ela se manter, agora, o dia que ela sentir falta aqui, de nutrientes, de hidratação, ela vai mandar a raiz, jogando para baixo, mas não porque ela está mostrando a saúde dela, não, é porque ela está mostrando para você, que ela está com fome, ela está com sede, ou alguma coisa parecida, não estou dizendo que isso é o real, eu estou dizendo que isso é o meu raciocínio, é o meu raciocínio, então, perca aí uns minutinhos e comece a pensar, será que ele está certo, será que ele está errado, estou pondo um grilo na cabeça de vocês, mas não é para deixar vocês encucados, é para vocês pararem para refletir também, porque muita gente vai atrás de produtos, que anunciam lá, está vendo esse baita raizão aqui de dois metros, compra esse produto que ela vai dar isso aqui, vocês gastam seu dinheiro de bobeira, e às vezes sua planta não está precisando de nada, porque as minhas eu acho que não está precisando de nada, essa daqui a lesma comeu tudo, olha lá, já está tudo enraizada de novo, tem umas que já está tudo entrando para dentro do substrato, essa daqui, não fugiu do vaso, está vendo essas raízes todas molhadas aqui, isso é da chuva, já vai chover de novo, porque está fechando o tempo, olha o bulbo forte, olha o bulbo forte, olha a floração, dá para vocês verem, dois botões, dá para vocês verem que nesse bulbo aqui, está vindo outro broto aqui, que provavelmente é outra floração, dá para vocês perceberem? Então, essa planta está precisando de alguma coisa? Se ela está com bulbos fortes, ela tem as raízes todas fixadas no toquinho e no cachepô, não fugiu, ela deve estar isso aqui longe do cachepô, uma só, essa aqui, porque bifurcou, está vendo? Está faltando alguma coisa para essa planta? Se ela está me mostrando, bulbo sadios, gordinhos, uma floração com dois botões, está faltando alguma coisa para essa planta? Com um ano, essa planta já não era para estar com raízes desse tamanho? Aí eu me pergunto, pô, essa planta, o que ela tem que não cresce raiz? Não, não é que ela não cresce raiz, as raízes dela estão todas aqui, eu grudar não, eu não estou, ela não fugiu, por quê? Não falta nutriente, não falta hidratação para ela, então, para que ela vai dispor de energia para criar raízes de um metro? É a minha dúvida. Não é, eu não estou cravando que eu estou certo, mas por favor, alguém me esclareça, e me prove que eu estou errado. Para mim, o excesso de raízes, aquelas raízes gigantonas, que as plantas mantêm, ou ela tem 10 anos, e mesmo ela tendo 10 anos, para mim aquilo é falta nutricionária, ou de hidratação, porque eu observo muito, gente, já fui muito para o mato, eu já fui um cara novo, hoje eu tenho quase 60 anos, já fui um cara novo, já entrei com mateiro, dentro de mata, para ver orquídeas na mata, mateiro, o cara que sabe andar no mato, já vi muita, já vi orquídeas a 10, 15, 20 metros de altura, e eu esticando a mão, consegui encostar na raiz dela, falta nutricional, ela vem com as raízes embaixo, para ver se ela pega mais umidade, mais nutrição, porque lá em cima, é sempre seco, pega mais sol, pega mais coisas, entendeu? Então, eu paro para refletir essas coisas, aí fico debatendo, dentro da minha cabecinha, fica martelando, 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 por que que os caras tem aquelas raizonas, eu não consigo ter aqui? Eu não tenho uma planta com aquelas raízes aqui, não tenho planta aqui de... Gente, eu tenho ainda a planta que sobrou de 15 anos atrás, a maioria tem dois, no máximo três anos, 99% tem dois, três anos, porque eu tive que dispor de todas as minhas plantas, eu já cheguei a ter quase 3 mil plantas, eu nunca tive plantas com aquele excesso de raiz, aí isso fica me mordendo, me martelando, por que que eu não consigo? Agora, dizer que eu vou atrás de ficar entupindo minhas plantas com tudo que fica mandando eu comprar, sai fora, meu adubinho simples, barato, meu substrato simples, barato, meus toquinhos simples, catado no mato, ou feito em casa, ou feito em casa, eu, eu dou valor a cada real que eu ganho, gente, eu sou pra caramba, eu sou pra caramba, mas eu adoro isso aqui, eu adoro cultivar orquídeas, eu adoro cultivar plantas, mas se eu ficar seguindo tudo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir cultivar nada, então, o que que eu faço da minha maneira? Eu cato um toquinho, vejo, observo, olha, criou, vou dizer aqui, vejo lá esse toquinho lá na árvore, aqui tem um pezinho de samambaia, aqui tem um musguinho, aqui tem uma planta enrolada, aqui eu vejo que ela é fraquinha, uma planta que é, vamos dizer, uma trampadeira que ela é bem fininha, então ela não tem grande força, se isso aqui queimasse, aquela trepadeira morreria ali, aí eu vejo ela, se açaí gruda, minhas orquídeas que tem lá, vai grudar também, entendeu? Eu venho, o máximo que eu faço é, quando é toco que tem ternilho, eu boto de molho, quando é um toquinho que eu vejo que ele pode me trazer algum fungo, eu venho aqui, eu borrifo água com bicarbonato de sódio, esterilizo o toco e mando pau, e coisa, mas a minha dúvida é essa, é as raízes, isso está me martelando a cabeça, mas dizer que eu vou mudar, porque o cara está falando, ah, usa isso aqui, faz isso, não deixa, deixa de fazer isso, que você vai conseguir enraizamento, floração o ano inteiro, para que esse negócio de floração o ano inteiro, gente, para de cair nesse conversinha, tenha flores, tenha sua orquídea florida o ano inteiro, tenha, ó, a braçávula vai florir, meados do ano, ah, vamos dizer assim, a valqueriana, mais, para o inverno, está entendendo? Aí você tem, uma para cada tempo, aí você vai ter flor o ano inteiro, agora esse papinho, faça isso, que você vai ter floração da sua orquídea o ano inteiro, conversa, a flor vai florir um ano, uma vez só por ano, raras são as plantas, os híbridos, tem híbridos que às vezes florescem, duas, três vezes por ano, mas a maioria, é uma vez por ano, vocês querem ter flor o ano inteiro? compram uma para janeiro, uma para fevereiro, uma para março, uma para abril, uma até dezembro, compra, vai lá na loja, fala, essa daqui, ó, tem um monte florida, tudo em janeiro, compra uma dela, aí você vai em fevereiro, compra uma aqui, tem um monte lá florido em fevereiro, aí cada vez você vai ter uma flor, um ano inteiro, aí se solta, para de atrasar essas conversinhas furadas, mesma coisa, não estou dizendo, que não possa ser saúde, aquele excesso de raiz, mas isso está martelando a minha cabeça, para mim, para mim, para mim, é falta de nutrição, é falta de hidratação, tá bom? Fiquemos por aqui, que isso já vai ficar polêmico, mas eu não estou, dizendo, não gente, aquele montão de raiz é isso, 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 não, não, mas analisem tudo o que eu falei nesse vídeo, vocês vão parar para refletir também, que se uma planta tem tudo dentro do vaso, ela não precisa ficar jogando um metro de raiz para fora, ela vai ficar sempre ali, e outra, ela não vai ficar criando centenas de milhares de raiz ali, dispondo de energia, para uma coisa que ela poderia abastecer o bulbo, a floração dela e os brotos, para ficar só criando raiz, para mim, aquilo é falta de nutrição, e falta de hidratação, é o meu jeito humilde, simples, de um orquidófilo de 15, 20 anos, que já viu de tudo na orquidofilia, de tudo, de tudo, posso falar para vocês, que eu já vi de tudo na orquidofilia, mas eu nunca, nunca, nem quando eu tinha quase 3 mil plantas, eu nunca tive plantas com um metro de raiz jogando lá de cima, porque eu sempre mantive bem nutrida e bem hidratada, entendeu? é isso que eu coiso, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês, então, fiquem aqui, muito obrigado, não deixem de se inscrever no canal, gente, dá essa forcinha para a gente, não para mim, dá essa força para o canal, para a gente chegar lá em cima e poder, fazer, esse bate-papo que nós tivemos aqui, tem um bate-papo com gente mais, como que se diz assim, mais experiente nessa área de raízes, de brotação, por que que uma planta vai chegar até um metro, dentro de um orquidário, não na mata, na mata você vai achar, a maioria vai descer com raízes muito grandes, porque quanto mais raiz longa ela tiver, mais ela vai ter chance de absorver mais água, de absorver mais nutrientes, porque nada vai ficar condensado, que nem é um cultivo que a gente faz aqui confinado, que a gente coloca o adubo do lado dela, a água do lado dela, então quer dizer, não tem como eu fazer nada diferente, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, e raciocine, pense aí comigo, conversem comigo nos comentários, e vamos tentar esclarecer isso aí, vamos tentar, vamos tentar tirar essa pulguinha de trás da orelha, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, e não se esqueçam, deixem um likezinho lá, se inscrevam no canal, e compartilhem com o pessoal, compartilhem com as suas redes sociais, com os familiares, com os amigos que gostam de orquidofilia, se isso aqui ajudou vocês, o meu canal está ajudando vocês, pode ajudar outras pessoas também, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, e até a próxima.